Transborda a selva de flores Busca católica Transborda a selva de flores Os céus se enchem e vestem de luz Para entoar em louvores Ao coração de Jesus Para entoar em louvores Ao coração de Jesus Se existe prazer na terra Que nos encanta e seduz Mais alegria encerra O coração de Jesus Mais alegria encerra O coração de Jesus Deslumba a beleza infinita Dos descampados azuis Porém é mais belo ainda O coração de Jesus Porém é mais belo ainda O coração de Jesus Jesus Quem sobranceiro ao perigo contempla sorrindo a cruz Encontra sempre um abrigo no coração de Jesus Encontra sempre um abrigo no coração de Jesus Dos passos astros divinos dourando as serras azuis De glórias intoa o hinos ao coração de Jesus De glórias intoa o hinos ao coração de Jesus Feliz de quem adormece nem se levou que seduz Nos lábios tendo uma prece ao coração de Jesus Nos lábios tendo uma prece Ao coração de Jesus